Funcionários da BR Distribuidora interromperam o fornecimento de combustível agora pela manhã para protestar contra a venda da empresa. O ato aconteceu em esteio. Uma fila com pelo menos 30 caminhões carregados com combustível se formou na pista ao lado do terminal da refinaria. Por duas horas, funcionários que transportam a gasolina, trabalhadores da refinaria e do escritório comercial da Petrobras participaram do protesto contra a venda da BR Distribuidora. Os trabalhadores alegam que a empresa é lucrativa e que a venda, além de gerar demissões, não resolveria o rombo nas contas da Petrobras, que foi de 35 bilhões de reais no ano passado. Em Minas Gerais, funcionários decidiram entrar em greve também em protesto contra a negociação da distribuidora.